Programa Paulo Navarro, oferecimento ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo, e Semear Innovation. Olá, minha gente, boa noite, diretamente aqui do Jardim Canadá, aqui em Nova Lima, me encontro aqui na casa tua, uma casa à altura de você, telespectador, mas o evento para terceiros, para uma causa social melhor ainda. Bem, estou aqui em nome da Brasil Foundation, estou aqui com a Patrícia, e eu queria que você situasse o meu telespectador desse trabalho e o objetivo dele, e porque tantas pessoas se reúnem e acolhem o chamamento. Bom, primeiro lugar, obrigada, Paulo, pelo quarto ano nos prestigiando aqui em Belo Horizonte. Eu sinto muito honrada e com um senso muito grande de humildade estar aqui em Minas Gerais, pela generosidade e carinho com que os mineiros acolheram a fundação. Hoje, Minas Gerais é o estado que a Brasil Foundation mais apoia projetos, e muito graças ao protagonismo local daqui, esse ano já são 26 projetos apoiados. E o que a gente faz, a gente é um construtor de pontos, entre bons projetos, boas causas e pessoas que querem apoiar Minas Gerais. Esse ano, em Brumadinho, também estamos com seis projetos. Brasil Foundation há quantos anos? E partiu, nasceu a partir de quê? Brasil Foundation vai fazer 19 anos no segundo semestre. Surgiu inicialmente de um grupo de brasileiros morando nos Estados Unidos, com o intuito de mobilizar essa comunidade, que tem um milhão e meio de brasileiros morando lá nos Estados Unidos, para contribuir para projetos no Brasil. Então, a gente continua fazendo isso e trazendo dinheiro de fora, mas também é importante mobilizar os brasileiros que estão aqui em prol de projetos. Então, são 19 anos e quatro aqui em Belo Horizonte. Esse ano, inclusive, a gente homenageia o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pelo trabalho em Brumadinho. Bacana. Exemplo de coragem, exemplo de profissionalismo, que inspira todos nós brasileiros. E também a gente reconhece o doutor Henrique Salvador, da Rede Mater Dei. É um grande filântropo, apoia muitos projetos, inclusive muitos projetos que a Brasil Foundation também está apoiando. Então, a gente está aqui celebrando a generosidade, a coragem e a solidariedade dos mineiros. Parabéns, parabéns. Obrigada. Cristina Burlê, ela que acompanha desde a primeira edição aqui do Brasil Fondeste, hoje aqui na Casa Tua também. Situa aqui o nosso telespectador o que é a grandeza, a beleza dessa festa. É isso, Paulinho. A gente está celebrando, esse é o quarto jantar aqui em Minas Gerais, celebrando a filantropia e a generosidade dos mineiros. E é incrível porque, além de um comitê maravilhoso, que está sendo comandado pela Lília e o Mauro Tunis, nós temos pessoas maravilhosas, a Família Matar, Pentanha Guimarães, uma série de Rejane de Paula, uma série de pessoas muito queridas, mineiros muito queridos e a gente tem todo o apoio da Denise Magalhães, que está doando toda a decoração, essas flores maravilhosas e uma série de fornecedores que estão doando toda a bebida, a comida, o serviço e trabalhando de coração para fazer dessa festa realmente um sucesso. Indiretamente, acabei que eu indiquei uma moça aí muito bacana para cantar aí, você sabe quem que é? Então, a gente vai ter um show maravilhoso da Gabriela Pippino, espetacular, que é uma artista mineira. Nós vamos ter um leilão com 17 itens, não percam. Estamos esperando arrecadar mais do que o ano passado, esse ano nós estamos apoiando 13 projetos aqui no Estado. Temos dois patrocinadores, um Master, o Instituto Gerson Bartolomeu, que está no comando da Generosa Virgínia Bartolomeu, e do Banco Máxima, que está à frente da Família Vorcaro, que é o patrocinador ouro. E, além disso, nós temos vários outros patrocinadores prata, como Fasano, Diágio, o próprio Casa Tua, que está doando esse espaço maravilhoso, Paulinho. Eu vi ela. Salve a Cristina, Visa Turismo, com os pacotes maravilhosos do leilão, Ville Celestine. Então, tem uma série de parceiros aqui. Bufê hoje? Do Máximo. Ele é o Máximo. Parabéns para você. Então, agora é só alegria, né? Só alegria, vai ser muito divertido. Parabéns para você. Boa noite. Boa noite. Lília e Mauro Tunes, mais uma vez aqui, recebendo um xerra aqui da noite. E você, como porta-voz do Mauro, ele é mais mineiro, né? Provavelmente dito. Mas fala aqui o que significa isso, literalmente, descer do sapato alto e enxergar a realidade crua da nossa terra e poder colaborar com ela, com um evento dessa natureza que envolve empresários, amigos aí do Mauro, que são solidários ao Brasil Foundation, através da sua missão. Pois é, eu acho que é missão de todos nós fazermos alguma coisa para uma melhoria na vida das pessoas. E, realmente, eu escolhi apoiar o Brasil Foundation, que é uma instituição super reconhecida. Eles são auditados, eles têm selos de certificação, né? Que apuram que eles são claros na prestação de contas. Então, eu fico super confortável de participar dessa noite maravilhosa que a gente envolve nossos amigos empresários para que a gente faça alguma coisa pelas outras pessoas. Ô Mauro, vocês que vivem fora, você acha que Belo Horizonte, com iniciativas como essa do Brasil Foundation, os empresariados que vocês têm um network muito grande, já estão sensibilizados exatamente para uma causa que não seja a causa própria? É, o... Paulo, a verdade é o seguinte, tanto lá fora quanto aqui, eu acho que dinheiro para esse tipo de projeto tem muito. O que está faltando hoje são projetos que transmitam credibilidade. São aqueles projetos que você tem certeza de que o que você levantar, os fundos que você levantar, realmente vai chegar a quem está precisando. Porque, infelizmente, ainda no Brasil, a gente tem muito projeto que não leva a nada, é projeto que é meio de vida. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Quando acontece, quando a gente oferece um projeto bacana, que realmente vai levar recursos a quem realmente necessita, o dinheiro aparece, as pessoas comparecem. E é isso que faz. É um engajamento cada vez maior, é isso aí? Exatamente. Parabéns para você. Obrigada. Obrigadão, obrigadão. Uma festa. Boa em vez para todos nós aí. Boa em vez. Obrigada, Paulo. Obrigada, obrigado. Pedro, parabéns, parabéns à corporação. E você que representa tanto sendo a voz, exatamente, dessa corporação. É digno de muita alegria, né? Você compartilhando com todos os seus pares aí, não? Acho que é um momento de reconhecimento do trabalho que o Corpo de Bombeiros vem realizando, em relação ao respeito e ao envolvimento que a gente tem com todas essas vítimas e mostra o resultado de um trabalho que é desenvolvido diariamente por milhares de homens e mulheres espalhados por todos os rincões do Estado. Então, acho que esse prêmio de hoje serve para representar o compromisso do Corpo de Bombeiros com a população e que eles possam ter certeza que eles podem contar conosco. Parabéns, hein? Obrigadão, Daniel. Literalmente grande e bela, Nanda Maciel, Fazenda Acontecendo, e hoje aqui porta-voz da nossa Virgina Bartolomeu. E uma mensagem sua aí para o nosso telespectador da missão de vocês do Instituto. Gente, a verdade é que o Instituto Gerson Bartolomeu tem um grande prazer em incentivar essa nobreza, que é a doação, né? São causas nobres e desde 2016 vem participando no Brasil Foundation com muito prazer e querendo cultuar cada dia mais essa cultura de doar, de fazer realmente solidariedade e caridade a quem mais precisa, Paulo. O Instituto tem muito prazer, na verdade, em participar de causas onde a gente sabe que está sendo bem investido tudo que está sendo arrecadado, causas que realmente buscam ajudar os mais necessitados e a cultura da doação que sempre é muito importante, né? Tem muita gente precisando e é isso que o Instituto sempre busca, Paulo. Obrigado. 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 E aí, Tatiana? Muitas emoções hoje. A sua missão hoje passa por entregar ao Corpo de Bombeiro o reconhecimento aqui, não só do Brasil Fondeste, mas de todas as gerais, e você emprestando aí a sua beleza e a beleza também dessa causa, né? Com certeza. A gente está muito feliz de estar fazendo parte desse momento e de estar trazendo o Gala para a Mila-Gerais, que eu acho que é muito importante e é uma forma da gente ajudar o próximo. E esse ano o Gala vai ajudar o Brasil inteiro, então eu acho isso muito importante. Camila, pela causa, as forças se unem, né? O entrosamento do nosso Eugênio, a sua garra e a sensibilidade de ambos para uma causa que é de todos nós, não é isso? Exatamente. Eu já tive o bom exemplo em casa do Eugênio, que já participa de várias causas, ajuda várias entidades e eu queria participar um pouco mais. Fui convidada pela Lilian Tunis e foi um prazer... Você entrou no comitê, né? Exatamente, participar do comitê com eles e ajudar a organização de tudo e trazer as pessoas para contribuir um pouco mais, cada um fazendo a sua parte. Muito gratificante. Que tal a porta-voz? Estou acompanhando os passos da esposa, né? Que seja o primeiro de muitos passos. Atrás de uma grande mulher, um homem é altura, não é isso? Exatamente. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Rejane, Rejane vem de Miami porque ela não pode estar de longe das Gerais no momento desse. de solidariedade. Você, pelo Brasil Foundation, começou em Miami e veio para cá, né? Trazendo aí toda a energia e toda a vontade de ajudar, né? Com certeza. Minas Gerais, sempre no meu coração. Como mineira, eu não podia deixar de estar aqui hoje. Muito feliz pelo trabalho que está sendo feito aqui. O comitê local fez um trabalho impecável. Está linda a festa. Bem-vindo pela beleza e pela elegância. Obrigado, garoto. Para fazer. Obrigado. Henrique Salvador, grande homenageado hoje. Obviamente, cercado de muitas emoções, né? Independente de todo o racional aí no sentido de segurar, mas... Hoje dá para derreter um pouquinho aí com essa homenagem? Com certeza, né, Paulinho? Uma honra muito grande para nós estarmos aqui, né? Sendo homenageados, principalmente por essa instituição, né? Que presta esse serviço tão importante para as pessoas, principalmente os mais necessitados, né? Ainda ontem, a Ana Cláudia Clô, minha esposa, esteve visitando alguns dos projetos e ficou muito impressionada com o benefício que a Brasil Foundation traz para um número muito importante de pessoas, né? Então, sem dúvida alguma, é uma honra muito grande a gente estar aqui, muito honrado. Parabéns para você. Muito obrigado, Paulinho. Obrigadão. Denise Mangalhães, Fazenda Acontecendo. O E hoje aqui, tem um motivo, independente da causa, que é nobre, ela merece o quê? Que arranjos, que florais, né? Na verdade, hoje a causa merece o nosso amor, né, gente? Solidariedade sempre, solidariedade com flores é melhor ainda e com coração aberto e a mão também. Mais uma que você participa, de coração aberto? Sim, de coração aberto, feliz de estar aqui, feliz de poder estar ajudando. Samanta, Fazenda Acontecendo. E hoje aqui, hoje a sua performance é outra. Que performance que é? Ah, hoje eu vou só ajudar a apresentar o leilão. Mas com muita descontração, como é que é? Tem um know-how aí para descontrair a turma aí. Mineiro tem um pouco, às vezes, de escorpião no bolso. Mas se depender de você, você vai tirar tudo, né? Ah, é mesmo? Você mata o escorpião, né? Não, eu tenho meu marido escorpião, então eu tô, eu sei domar o escorpião. Mas quem quer participar dessa iniciativa do Brasil Foundation em prol de necessitados? E em Minas tem muitas necessidades, data venda aí, os desastres aí da mineração. Ah, eu tô sempre acompanhando os eventos da Brasil Foundation e fazendo a minha parte porque a gente tá precisando, né? Os governantes não tomam suas posições. Então é muito bom que tenham fundações, assim, para ver se a gente faz alguma coisa pelo país que tá muito necessitado. Ok, muito obrigado, querida. Obrigada a você. Bom trabalho aí também. E Flávia, mais uma vez, você como embaixadora, fazendo e acontecendo em prol daqueles que necessitam. E Minas Gerais tá aí, com essa história todinha. E o que é que é? Muita garra aí para ajudar quem necessita. Ah, eu acho que todos que estão reunidos essa noite, né? A gente teve um sold out aí lindo dessa noite. Sabemos o quanto é importante o lugar na mesa, o jantar. Leilão vem a complementar ainda mais para a gente conseguir abraçar mais projetos. Eu acho que todos que estão reunidos aqui, todos os projetos que a Brasil Foundation abraça, são transparentes, são promissores. Então é muito gostoso você fazer parte, você tá envolvida. E hoje a família inteira, querida? É porque é meu aniversário hoje e eu optei por vir, foi uma decisão difícil, mas eu optei. E as meninas acabaram vindo de surpresa para mim hoje. Parabéns para todos. Obrigada. Beijo. Obrigada. Eu sou lá do Morro das Pedras, na Vila das Antenas, onde o projeto acontece. Hoje a gente trabalha com a discussão sobre o direito à cidade, a partir da agroecologia. Então é uma horta urbana. Você trabalhar as relações sobre alimentos, sobre educação e tudo isso a céu aberto, com possibilidade de aprendizagem e criação de metodologias, é uma possibilidade de vocês fazerem novas tecnologias sociais, assim. E a horta vem com esse intuito. Ano que vem, dar voos mais altos, replicar isso, porque nós somos sete vilas. E ter a ajuda da Brasil Foundation é fundamental porque você amplia a sua rede, a possibilidade de você cada vez mais ampliar a sua comunicação e os seus parceiros. Então, isso, e pessoas conheçam o seu trabalho. Então, a divulgação também dentro da rede é fundamental para nós. E estar aqui também é representatividade, assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto